E aí, meus queridos cabeças, como é que estão tranquilo com o Star? Isso aí, estou hoje aqui, um boxe exclusivo aqui da Konami, tá certo? Para falar hoje de Yu-Gi-Oh! O Infinito Proibido, né? Que é a nova coleção que está trazendo aqui, novo suporte para Exodia, o Proibido, tá certo? A gente tem aqui, ó, o monstro aqui da capa, que é o novo monstro de fusão de Exodia. A gente tem a nova magia, que te permite invocar essa fusão com uma certa facilidade ali. E temos também novos arquétipos que estão sendo introduzidos nessa coleção aqui. E uma das principais é o Cria Demônio, que muitos aí estão falando que vai ser, ó, muito forte. Então, já deixa o gostei aí e vamos abrir essa caixa aqui. Só que é aquela coisa que vocês gostam pra caramba. Tá afim de, quem sabe, ganhar uma caixa dessa? Então, no comentário fixado tem o Instagram meu, onde você pode ir lá, né? Seguir as regras certinho e concorrer a uma caixa dessa, tá certo? As instruções estão tudo lá, então, ó, delícia demais. E agora, meus amigos, vamos abrir essa caixa. Já tirei o lacre aqui. Olha só, cara. Primeiro de tudo, eu quero falar que eu gostei muito dessa arte aqui, ó. Achei as cores bem vivas, né? Tem aqui, ó, Exodia Obliterar, né? Lembrando aqui, ó, são nove estampas por pacote e são 24 pacotes. Então, a gente tem bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu já retirar daqui essas cartas aqui. Já coloquei a caixa ali pro lado, pra adiantar a vida. E temos aqui os nove pacotes. Pois bem, vamos começar abrindo eles, né? E só lembrando, né, que vem Quarty Century nessa coleção também. Inclusive, tem uma carta, que pelo que eu vi, que ela é exclusiva. Somente Quarty Century nessa coleção. E eu não sei qual que é, então, enfim. Vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro pacote. Temos aqui o Comedor Aéreo. Um demônio aqui? Temos aqui o Golem, que guarda os tesouros do milênio. Aqui, ó, carta que para o deck de Exodia. Criação Valmônica. Temos aqui o Dragão da Evaporação Final das Trevas. Olha, eu não sabia que essa carta aqui já vinha nessa coleção. Então, bem legal que é uma carta pra Dragão Luz e Trevas, né? Pra deck de... Então, provavelmente vai vir a Fusão, talvez. E já começamos aqui com uma outra rara, que é... Deixa eu ver aqui. Riciela, a Alma Sinistra da Floresta Branca. Olha só que coisa linda que essa arte aqui. É um mago sincro regulador. Ele é meio que genérico, tá certo? Aqui ele é da Floresta Branca. Ó, outro arquétipo que está sendo introduzido aqui nessa coleção. Então, aqui ó, coisa linda. Já vamos deixar aqui separada a nossa Ultra Rara. E vamos lá. Lua do Paraíso Fechado. Olha só, né? Que é... Faz duplinha com a Deusa do Mundo Fechado também. Engenhoca, Marionete e Boneca Rouge. Rússia da Floresta Branca. E Demônio Profumar. Caraca, eu não sei, né? Fazia tempo que a gente não começava o primeiro Buster. Deu já explorando uma Ultra Rara, né? Que a média de Ultra Rara são quatro pro box, né? Então, é isso aí. Temos aqui a Vassourinha. Muito fofa. Engenhoca, Marionete e Grito do Gado. Expedidor Interdimensional da Matéria. Nossa, é um nomezinho que, meu Deus. Dragão Armado Cavaleiro. O Dragão Cavaleiro Encouraçado. Meu Deus. O nome é enorme. O texto é enorme. Meu Deus. O Obliterar Chamas. Aí, ó. Já tiramos uma carta também do Exode. Então, a gente quer, né? Porque a gente quer montar esse deck aqui. E o Morcego Bentã. Árvore Cósmica. Rimestil. Temos aqui o Lágrima de Cria Demônio. Ó, o arquétipo que eu falei pra vocês aqui, que é forte. E esse olho aqui me dá uma agonia, meus amigos. E o Guirso Vesperal. E só lembrando que no final do vídeo, a gente vai mostrar pra vocês todas as cartas brilhosas que a gente tirou. Tá certo? Engenhoca Marionete Soldadinhos. Salvação do Emblemado. Kaiô Sanguei. O Dryton Nude 2. Temos aqui, ó. Super. O Cuebico. Tá? Enfim, não conhecia essa carta aqui. E temos aqui, ó. Ah, o Sono Velha Memento Plan. Mais uma carta pra esse arquétipo aqui, que é bem querido da galera. Então, tá aqui. Sobremesa Magidoce. Selene Mordedora Ragnarraica. E Dama da Lua do Milênio. Então, enfim. Peraí, essa aqui do Milênio. Eu não sei, né? Ela fala do Milênio. Tá? Quem quiser ler essa carta aqui. Eu não sei se ela é meio que pro deck do Exódia. Eu acho que é. Porque os nomes das criaturas do Exódia normalmente tem um Milênio. Mas, enfim, né? Quem quiser ler, ler a carta ali, né? Porque eu não consigo ler todas as cartas agora. Senão o vídeo vai ter três horas, né? Dryton Meteorora. Comedor Aéreo. DPA Genta More. Sanktidugos Cria Demônio. E a nossa super aqui, Cuidado com a Floresta Branca. Deixa eu esperar aqui. Mansão dos Terríveis Bonecas. Três em um. Olha, essa carta aqui também era recente. Que foi anunciada e já veio nessa coleção. Árvore Cosmica Rimestil. E temos aqui o Himatsu do Koshobo. Meu Deus do céu. Esses nomes aí. Meu Deus do céu. Mas eu gostei da tradução ali do Cria Demônio. Eu achei engraçado. Vai ser o deck dos Cria. Vamos lá. Primeiro aí, a Princesa. Necro Equipamento. Vassourinha. Dragão da Sublimação Final de Luz. Que é casalzinho com esse aqui. Legal que essas duas aqui vieram na raridade comum. Então vai ser bem fácil a gente conseguir. E temos aqui o Fogo da Fúria do Exode. Engraçado que é o Exode. Então, enfim. Bem bonita aqui a arte. Que é os Três Dragões Brancos. Que é uma arte que remete bastante ao primeiro episódio do Yu-Gi-Oh. E temos aqui o Cogumelo Paralisante. Rússia da Floresta Branca. Desta Ardente do Bombardeio. E Léo Precivo. Ah, eu gosto bastante. Eu já fiz vídeo dessa carta aqui no canal. Gosto bastante dessa carta. Vamos lá. Vamos seguindo. Até agora foi só uma Ultra. Então ainda temos muito chão aqui ainda pela frente. Né? Olha, já fechamos o nosso set. Dessa carta aqui. O Kaiho Sanguei. Vamos lá. Opa, a nossa Ultra Rara já aqui. Foi só falar. Que é o... O dessa explosão. A Fortaleza. Da Negação. Ó, olha só. Dá uma olhada aqui na carta. Esse robô louco aqui, ó. Negue quaisquer efeitos de cartas ativadas na coluna dessa carta. Olha só. Uma carta pêndulo aqui. Bem interessante aqui, ó. Tá aí o efeito. Quem quiser ler. Tá certo. Provavelmente vai jogar. Nos decks de pêndulo aí. Acho que a galera vai gostar bastante de usar essa carta. Aí temos aqui o Reflexo Demônico do Milênio. Mais uma carta de Exódia. Em sequência do Cria Demônio. É, e a gente vai ter que conseguir depois, né? Adquiriria outras cartas desse deck aqui. Porque, né? A gente vai precisar de três da magia principal. Que eu ia gostar muito de a gente tirar uma delas aqui. Tá certo? Porque, enfim. Ela é muito importante pro deck. E também podia vir uma fusão, ó. Outro pro deck de Exódia. Guardião da Voz sem Voz. Dryton Meteor Aurora. Temos aqui, agora, o Purga Dominus. A nossa secreta. Ó, alguém quiser ver a arte certinho aí. Na verdade, ela é bem interessante. Porque ela é uma armadilha de mão. E ela tem um efeito aqui, ó. Uma condição. Que, ó. Se você ativar essa carta da sua mão, você não pode ativar efeito de monstro. De trevas, água e de fogo pelo resto desse duelo. Ou seja, vai ser uma carta que vai ser meio que exclusiva pra alguns decks, né? Porque, por exemplo, deck de trevas não vai querer usar muito essa carta. Aí, seguindo, temos aqui o Camarão Elétrico. Gostei, gostei. Luz e Trevas do Dragão. E Engenhoca Marionete Boneca Rouge. Então, enfim. Aquela armadilha ali, eu acho que muitos decks vão se aproveitar dela. Só que, como ela tem um custo bem alto, né? Porque até o final do duelo tu não pode ativar tal coisa. Então, enfim. É meio perigoso. Aglutinador de Armadilhas. O Mini Meowcaron Magidoce. Olha que fofo, cara. Olha que fofinho. Criação Balmônica. Desgraça da Floresta Branca. E nossa super aqui, o Senhor dos Bariões Desaparecidos. Aí, temos aqui a Lua do Paraníso Fechado. Sobremesa Magidoce. E mais uma carta pro deck de Exódia. E estamos aqui, ó. Temos ainda mais quatro pacotinhos da primeira metade. Então, é isso, né? Não esquece de deixar o gostei embaixo, né, galera? Sempre bom reforçar, né? Porque às vezes a pessoa vê e esquece. Mas é isso aí, né? TPA Genta Amor. Sancti do Cria Demônio. Aí, temos aqui agora. O Card de Magia Troca de Almas. Olha! Aquela carta que era uma promo da V-Jump. Lá no Japão. Já veio aqui pra nós. Aqui, ó. A nova carta aqui do Dragão Branco. Quem tiver curiosidade. É aqui, ó. Que é o efeito dela. Tá certo? Ela é meio que uma versão da Troca de Almas, né? Porque tem uma carta que se chama assim. Então, assim. Fica aí a curiosidade. Aí, temos a Rainha Cosma. A Rainha das Orações também. Que é um monstro lá do antigo. Tá certo? Inclusive, no Yuga do Playstation tinha a versão dela lá. E temos aqui agora. Luas e Trevas do Dragão. Então, é legal, né? Quando a gente tem umas surpresas assim, né? Porque, tipo, a gente sabe muitas cartas que vêm na coleção. Mas, na nossa aqui, às vezes vêm umas importações. Ou seja, vêm umas cartas exclusivas que são promos. Às vezes lá no Japão. E vêm pra cá. E, às vezes, a gente não sabe quais são essas cartas, né? Então, eu fico surpreso aqui. E são reações legítimas. Porque, realmente, eu não sabia que ia vir nessa coleção. Vamos lá. Temos aqui Bassourinha. Salvação do Emblemado. E temos aqui o nosso Dryton. Meteones da Draco... Cones. Aqui, ó. Mais um sincrono aqui de 5 mil. Não é sincrono, não. Perdão. Ritual de 5 mil de ataque e defesa. Esse aqui é gigante, meu Deus do céu. Aí temos aqui Luz e Trevas do Dragão. Guirço Vesperal. E o Camarão Elétrico. Né? Eu... Cara, eu tenho um problema com o deck do Dryton. Porque, ó. É um deck chato, assim, antes de lidar, assim, ó. Quando eu... Com certos decks, meu, que enfrenta ele... Meu Deus, eu choro, assim, ó. Jogando. Eu aguento mais. É muito difícil. Salvação do Emblemado. Criação Balmônica. Vamos lá. Temos aqui... Ops, que eu acho que a gente não tirou ainda. O Silvio da Floresta Branca. Uuuuuh. Tirando lá essa outra aqui, ó. Acho que é a terceira ultra rara. Que é o Senhor Dragão da Luz e das Trevas. Esse aqui eu gosto bastante. Né? A gente já tirou os dois monstros aqui. O Trevas e o Branco. Aí, ó. Aqui tá o efeito dele. Ele é bem interessante porque ele basicamente tem três negações de magia armadilha. Só que ele nega por obrigação. Então, ele tem que ser usado, assim, sei lá. Tu não pode ativar nada depois dele porque senão as tuas cartas vão ser negadas. Então, enfim. É interessante demais. É uma carta bem forte. Vai ter que ser bem usada. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. E o Cogumelo Paralisante. Então, olha só, cara. Tô gostando bastante das cartas que estamos tirando. E o último pacote do lado direito. Que veio já três ultra raras e uma secreta. Então, falta só uma ultra rara e uma secreta. Pode ser que venha uma Quarta e Century também, né? Isso é 10. Cara, essa guria aqui sempre vem com umas cartas com uns nomes meio engraçadinhos, assim, né? Meio diferentes. Temos aqui agora. Eu acabei de falar, meu amigo. Eu acabei de falar. Podia vir uma Quarta e Century. Eu não tô acreditando. Tirando o Exódia Quarta e Century. Aqui, ó. Como é? O Imparável Exódia Encarnado. Meu Deus do céu. Ó. Ele é Quarta e Century. Tem o selo aqui. Meu Deus. Eu não tava esperando, tá? Ah, eu tava assim. Ah, talvez a gente tire ele, né? Na versão menos brilhosa. Porque essa aqui... Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu babei, eu acho que até na câmera, gente. Tô, tô... Tô tremei aí, ó. Meu Deus. Não acredito, cara. Não acredito. Isso aqui, ó. Já vamos colocar aqui no canto, separado. Porque, meu Deus, né? Eu tô sem capinha aqui pra encapar ele. Mas é isso aí. Mansão das Terríveis Bonecas. Meu Deus, gente. Eu tô paralisado. Meu Deus. Mansão das Terríveis Bonecas. Léo Precivo. Vunca a Estátua do Dragão Sagrado. E é isso aí. Meu Deus, gente. Meu Deus. Cara, foi... Cara, eu acho que o lado direito aqui vai ganhar dessa vez, né? Né? A gente sempre faz as nossas apostinhas, né? De qual lado vai vir mais coisas ou não, né? Mas, meu Deus... A gente tirou o Exódia Quarticentro em difusão. Meu Deus. Valeu, Konami. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Temos aqui... Opa. Outra que a gente não viu. Dora Dora. Sante do Cria Demônio. Meu Deus. Tem que recuperar. Vai, continua o vídeo. Salvação do Emblemado. E temos aqui a nossa Super... O... CXYZ Engenhoca Marionete Makinix Fanatix. Meu Deus. Nomezinho. Essa coleção tá... Tá que tá, né? A outra do... Lágrima do Cria Demônio. E é isso aí. Caraca. Eu acho que é pra vir mais uma secreta. Eu acho que a Quartier... Eu acho que ela não rouba. Posso estar enganado. Né? Sempre dá uma confusão isso aí. Porque às vezes eu tiro o Quartier em coleções especiais. E coleções especiais é um pouco diferente. O Height das Cartas, né? Vamos lá. Temos a Sylvia da Floresta Branca. E temos aqui o Centurião Atri. Caraca. Bem boa. E temos aqui... A Rússia da Floresta Branca. E mais um aqui, ó. Desse aqui. Reflexo Demoníaco do Milênio. Então eu acho que a gente já fechou o nosso trio, né? Daqueles ali pra usar no deck, né? Mas enfim. Uh! Como é que continua o unboxing depois disso, tá ligado? Como é que continua? Vamos lá. Serviço de Marionete do Espetáculo. Guardião da Voz sem Voz. E temos aqui... A nossa Super Sussurros dos Despojos do Pecado, né? O deckzinho forte, hein? Bem forte. Demônio Profumar. Ah, é o... Parece... É aquele Peixe Diabo, né? Acho que é... Nossa, eu achei ele bem sinistro, hein? Bem sinistrão. E temos aqui... E é isso aí. Vamos lá. Temos aqui mais... Mais uns pacotes pra abrir. Vamos lá. Mime ao Magidoce. Temos aqui o Aglutinador de Armadilhas. E em seguida temos aqui, ó. Opa! O Cerbero Mime Carniçal. Olha que bonitinho, cara. Um Cerbero meio... Pocket, né? Meio aqui, ó. Meio fofo. Temos aqui agora a sequência do Cria-Demônio. E... Morcego Betan. Tá vindo bastante cartas do Cria-Demônio na versão comum. Eu não achei que ia vir bastante coisa em comum. Mas a gente ainda, eu acho que não tirou o monstro principal, né? O monstro principal... Eu acho que é um nível 4. Mas vamos lá. Né? Não sei a sua raridade ainda. Dora Dora. Dragão da Sublimação Final de Luz. Criação Valmônica. E Criador Mini Carniçal. Então temos aqui a outra super rara. Camarão Elétrico. Eu adorei essa carta, tá? Foi uma das minhas favoritas dessa coleção, o nome dela. Aí, ó. Tiramos já o 3, eu acho que dessa fusão aqui. Mas ainda não tiramos o monstro principal, né? Vamos lá. Nossa, eu ainda tô sem acreditar naquele exódio, tá, gente? Guardião da Voz sem Voz. Aí temos aqui agora... Tiramos. A gente tirou o cara. O gravador cria demônio. Era esse gente boa aqui que a gente queria tirar. Que era do... Nossa, vamos dar uma olhada. Deus, toda vez que eu falo da carta, ela vem, pô. Eu falei de 4 e 100 e veio. Eu falei dele e ele veio. Ah, não. Não é nível 4, é nível 6. Ó, aqui o efeito dele. Quem quiser dar uma lida. Tá certo aqui, ó. Deck de demônio. Cria demônio. Eu adorei esse nome, cara. Já botei uma capinha aqui, ó. Devidamente protegido. Juntamente aqui com o Exódia. E... Seguimos aqui a mansão das terríveis bonecas. Sono velha Memento Plum. E a árvore cósmica Rimestil. Nossa, eu acho que a nossa caixa aqui foi uma beleza, hein. Foi uma beleza. Veio Quarto Sentry. Veio Secreta Braba. Uh. Muito bom. Eu acho que a gente tem mais uma ultra. Oi, sou enganado. Mas enfim. Desgraça da Floresta Branca. Não lembro de cabeça agora. Dora, Dora. E temos aqui... Foi só falar, né? Meu Deus, eu tô com a boca santa hoje, hein. Meu Deus do céu. O Mestre Mimicarniçal. Aqui, ó. Que é um caveira imperador aqui. Ele é zumbi. Quem quiser ler o seu efeito. Oh, muito bom, hein. Ó. Como é que é? Essa aqui a gente vai tirar. Da Liga da Nomenclatura Uniforme Entra Engreti. Que eu uso hoje é uma amarelo. Aí, vamos seguindo aqui. E é isso. Cara, a gente ainda tem mais... Deixa eu ver. Cinco pacotes. Mas do jeito que tá encaminhando esse unboxing. Qualquer coisa pode acontecer, né. Vai que vem uma outra, né. Quarto Sentry. Ninguém... Eu não... Não duvido de mais nada. Vamos lá. Temos aqui o serviço de marionetes do espetáculo. E temos aqui o... CX Plonzei Engenhoca Marionete Makinix Fanatics. E vamos seguindo aqui. Eu acho que as comuns a gente quase já viu todas. Só que ainda tem supers que a gente provavelmente não viu, né. E a gente quer tirar mais coisas de exódia, né. Então, enfim. Vamos dar uma virada aqui. O Dryton Meteorora. O New Quarton Mini Carnissal. A gente pegou bastante coisa desse arquétipo aqui, né. Eu não tenho muito conhecimento dele, né. De como ele joga e tal. Né. Mas, enfim. É uma sequência do Cria Demônio. Mas, enfim. As cartas tão me parecendo bastante interessante. A gente tirou muita coisa mesmo. E vamos lá. Faltam três pacotes. Lembrando. Não esqueça de deixar o gostei embaixo. E, gente. Né. Visitou o link aí embaixo. Tá certo. Para, né. Concorrer ao sorteio. Tá certo. Então, enfim. Né. Porque esses unbox aqui. Né. Foi conquista. Né. Não só minha. Mas de vocês aí. Porque me ajudaram a chegar onde eu tô. Então, enfim. Né. Fico bastante feliz, né. De poder presentear algum de vocês. Ó. Cria Demônio do Paraíso. Né. Bem louco. Então, enfim. É. Acho que aqui a gente já mostrou bastante coisa. Então, eu fico bastante feliz, né. Então, fica só aqui no vídeo um agradecimento também a vocês. Todo o apoio que você tem me dado a todos esses anos fazendo conteúdo pra vocês. E é isso, né, gente. E que a gente continue trazendo mais unbox divertido aqui pra vocês. E é isso aí, né. Uh. Vamos lá. Faltam dois pacotes. Vamos lá. Seres de marionetes do espetáculo. E temos aqui. Esse aqui é novo, hein. Borboleta Perversa. Ragnarraica. Né. Ragnarraica saiu bastante coisa na coleção do Legado da Destruição também. Então, pra quem gosta. Aí temos aqui. Isso aqui. E é isso aí. E, gente. Último pacote. E depois disso eu vou mostrar todas as cartas de raridade superior aí que eu tirei. Tá certo? As brilhosas. Vamos lá. Virou aqui. Vamos lá. Mimicar um magidoce. Dora Dora. Isso é 10. Vassourinha. E o Phobos Corvos Hierético. Esse aqui, ó. Tem o símbolo aqui do... O negócio lá do... Do olho do Pegasus, né. Do Enigma, do Milênio e do Yugi. Enfim, ó. É um nível 4, né. Um X-Pon Z Rank 4. E seguimos aqui finalizando com 3 em 1. Vamos mostrar aqui, ó. Nossa Ultra Rara. Inicialmente aqui. E aí chegamos para as Supers. Mas é isso, gente. Não esquece de deixar o gostei. Visitar o link na descrição. Obrigado novamente. Por todo esse apoio. Por assistir o vídeo até aqui. Tá certo. Aqui, ó. Nossa. Super bonito. Eu gostei muito dessa carta. A arte dela é linda. Vai direto para a minha pasta. Aqui, ó. Exódia. Tudo isso aqui vai ser aproveitado para o deck de Exódia. E finalizando aqui, ó. Com as beldades aqui, ó. Do Quarty Century. Do Imparável Exódia Encarnado. Gravador Cria Demônio. E a Purga Dominos. Então é isso, gente. Um beijo do coração de vocês. Se cuida. Um grande abraço. Cabeça. E falou!